O que? Alô? 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 Joguinho? O que? Joguinho é gay? Eu já sabia. O Doug também? Ele não tem... Ele não tem piu-piu? Quer ver se eu não tem? Então, você me pergunta, a gente lutava no Monte Silver? Tava. Por que a gente tá aqui, seu desgraçado? Por que? Por que? Por que você tá perguntando, criança maldita? Por que? A resposta é essa, porque a gente vai derrotar Liga dessa vez, criança maldita. Eu duvido que você vai derrotar Liga. Opa, confundi os controles porque meu computador tá de vez. Por que? Você esquece sempre que a cara ia entrar aí? Tá com uma voz no fundo, Daniel. Acho que é do Steve. Eita, é do Steve. Eita, nós tá passando um ao vivo aqui. Fecha tudo. Não, fecha tudo. Pode fechar? Fecha tudo! 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 Ai meu Deus, ai meu Deus! Bom, então... O que que eu fiz? Ah, vamos ver os pokémons. O Daniel me escravizou, agora foi dessa vez eu que fui escravo. Você não quer iniciar? Não, 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 não. Dessa vez foi eu que fui escravo do Daniel pra treinar os bichos. E teve algumas mudanças, ó, eu estudei Cross Poison pro Edward. Ele tá no 58 e eu estudei Dark Pulse também pra ele, que é melhor que Bite. O saco peludo eu ensinei Rock Slide e Avalanche. A Jonathan 62 eu ensinei... Ela prendeu o Megahorny, que é tipo o melhor ataque dela tirando o negócio. Finalmente! Aí o Protossaur é o que mais teve mudança, porque assim... Eu ensinei Light Screen e Reflect e eu dei Light Clay pra ele pra durar mais. Por quê? Porque o Megahorny não é um pokémon... Ele aumenta o tempo de Light Screen e Reflect. Então, porque tipo, o Megahorny não é um pokémon ofensivo. Ele foi muito criado pra ser suporte, sabe? Então foi isso. Eu tirei Razor Leaf e Bodslammin e coloquei Light Screen e Reflect, porque ele vai ser de suporte pra todo mundo. O Pirilpil tá no 62 eu dei... Não, eu dei nada. Ah, eu dei Psychic pra ele, porque... Eu disse que ele aprende naturalmente, mas adivinha aquele nível ele aprende Psychic? Não, 70 em alguma coisa. Aí eu falei, é, eu acho que eu vou dar o TM pra ele. Ao invés dele ficar com o Psy Bean. O Amper tá no 61 ele aprendeu Power Jam naturalmente, eu dei Thunderbolt pra ele no lugar de Discharge. E é isso. Aí eu tava treinando e batalhando contra a Liga. Várias vezes e várias vezes. Então, é isso. Vamos entrar e derrotar todo mundo. Quero ver. Só que esse eu já sei que eu tenho que botar na face, porque de tantas vezes que eu já lutei com ele. Tenho que botar o saco peludo na face. Por quê? Por quê? Por que saco peludo? Bem-vindo ao Liga Pokémon. Me deixe me introduzir. Ah, me introduzir. Eu sou o Will. Will Smith. Eu tenho treinado por todo mundo. Fazendo os Pokémons do tipo Psíquico. Poderosos. Aí finalmente eu consegui. É, eu fui aceito como Elite 4. Eu só consigo ficar melhor. Perder não é uma opção. Ai, ai, ai. É o Will. Você comprou itens? Comprei. Eu sou preparado, menininha. Viu só. Ah, tá. Ah, tá. Ele começa com o Bronzo. E que Pokémon é esse? Meu Deus. Ah, não. Que Pokémon é esse? Ué, nunca vi. Ele é tipo Metal e Psíquico. Ele é muito defensivo e chato pra caramba. Se é um dos... Não é um dos 150, é lixo. Muito lixo isso aí. Ele pode ter duas habilidades que são muito boas na verdade. Uma é... Hitproof que ele pode... Só que né? Quando eu falei pro Daniel e pro Dioguinho que meus Pokémon estão fazendo one shot em tudo... Então, ele é muito chato, mas eu consegui matar fácil. Gardevoir. Quem eu vou mandar contra Gardevoir? Joana. Quem? 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 Joana. Sabe por quê? Joana tá um monstro agora. Meu Deus. Eu fico... Até eu tô com o medo da Joana. Se ela acertar o ataque. Eu adoro a animação no Pokémon Stadium disso. Ah, sei. Porque além da Joana ser muito forte, ela tá muito rápida por causa do item que ela tá segurando. Então, tipo, ela é um monstro, meu Deus. Ninguém fica na frente da Joana. Chato. É o chato. Agora os líderes de ginásio tem seis Pokémon. Sim. Os Elite 4. É. Antes eles tinham cinco, eu acho. Só o campeão. Ô, campeão. Não. Chato. Aí. Que clã. Aí. Normal, né? Sabe o que é engraçado? Quando eu tava treinando, eu tava lutando contra esse Will, tipo... Eu lutei trocentas vezes, né? Quase todas as vezes deu critical hit no chato. Eu fiquei tipo... Nossa, Ampere. Meu Deus, Ampere. 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 Ele quis. Toda santa vez ela acertava esse ataque. Que deixava dormindo. Nossa, toda santa vez. Eu vi que tipo... Você não tem ideia de quanto eu xinquei essa Nicki Minaj maldita aí. Agora eu posso matá-la com toda vontade. Grampig. Grampig. Nossa, tá fácil. O melhor Pokémon aparece. É... PÁ! É tipo o herói, ele aparece muito distante. Isso mesmo. O Dioguinho é muito... Meus psíquicos. Nós psíquicos, não desistimos. Tá. O que eu acho legal é que esse Will, ele é um do... Ele é um psíquico, sabe aquelas classes de treinador Pokémon? Tipo hiker assim. Ele é um psíquico. Que ele acabou de falar, nós psíquicos, sei lá o que. Ele é meio que o líder deles, vamos dizer assim. Mas é a Sabrina. Sabrina é o lixo. Sabrina é mulher. Iiiiiiiiiiii. Treta News. Treta News deve gostar de ver os vídeos de HeartGold, né? Era eu. Porque se um dia a gente precisar de Treta News, a gente já tá mais famoso. Uuuuh, morri. Então, gente. Foi meio fácil vencer do Will, a gente perdonei uma vida com ele. Eu não consigo acreditar. Oh moça, eu já venci de você várias vezes. Eu não pensei nada. Não vi. Então vamos rapidinho porque é hoje. É hoje que a gente acaba esse jogo. Ah não. É nesse dia de gravação que a gente acaba esse jogo. Duvido. Uuuuh. Eu duvido. O Koga. Brotossaur na frente. Tem várias opções pra começar com ele, mas eu vou botar o Brotossaur. Mas você pergunta, ele não é do tipo venenoso? Calma, moça. Calma, criaturinha desgraçada. É o Koga. Cadê ele? Ah tá. Para de ver as ultra beasts novas. Ele começa com o Skuntunk, que é um outro Pokémon chato pra caramba. Porque ele é defensivo. Mas... A única coisa que ele pode usar contra o Brotossaur é dig. Por quê? O que ele tem de golpes? Não sei. Mas ele só usa dig. Então eu não faço ideia por quê. Você vê quantas vezes eu já batalhei contra ele. Tipo... Esse Skuntunk tem... Skuntunk é um Pokémon que tem muito potencial. Porque ele é muito chato esse Skuntunk. Mas ele só tem dig. Por que você não colocou o Robete? Porque eu quero matar ele com o próprio ataque dele. Você entende o que eu digo? Sim. Por quê? Porque terremoto dá o dobro de dano quando tá embaixo da raça. Toma. Seja soterrado essa desgraça. GARARILLA RARA RARA RARA. GARARARIGARAR. Vc está olhando os porno aí aí. Oh Dioguinho. Oh senhor Danilinho. Tchau Danilinho! Pokémon peidou renta. Pokémon temos que peidar por si. Vem da luz, eu tentarei Pô, vamos ver o filme de Pokémon no cinema, né? Eu não E olha só, Toxicroak, né? Veja só, que coisa muito louca isso O Toxicroak, ele é mais lerdo que o saco peludo Por incrível que pareça Mas a Mist tava legal no episódio Eu gostei do episódio que a Mist e o Brock apareciam Ai meu Deus Pra nada Falando nisso, esse episódio de hoje não De ontem de Pokémon foi das horas Que apareceu o Cosmog Foi finalmente a introdução das Ultra Beasts Que eles começam a falar um monte de coisa de Ultra Beasts Nebby Eu botava o Crobat contra o Venomote Mas ele fica usando o Double Team Que é o saco, meu Deus Ele fica spamando o Double Team Então eu vou dar uma Psyc aqui de uma vez na cara dele Só espero que morra Senão ele vai dar Silver Engine na minha cara Aeee Olha que dificuldade a gente tá tendo na liga Tchau Sua Lodge Calma Vai ter se treinado Se a gente tivesse treinado, meu Deus Vai ter na liga da cara Tchau, sua Lodge A gente ignora completamente o Bruno Porque ele nem merece isso aí Se bem que o Bruno já tava com um pouco de dificuldade Porque eu ia sem... nos treinamentos eu não encorava ninguém Então aí chegava o Bruno e já tava tudo comido Você não tá muito comido Não, agora eu já sei os... Já sei os... 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 os esquema né Os esquema, tá ligado Já sei os Paranauê já daqui De tanto que eu lutei já então Por isso Ai, não me dê esse olhar malvado Ah Isso não apaixona, Acrobat E vocês... e o que vocês têm a falar do novo trailer de Pokémon sem imó? De Ultra Sai e Ultra Moon Eu acho legal, parece alguma coisa decente Eu achei legal Animou um pouquinho Eu achei legal Não, droga Animou um pouquinho de compra sem imó Ultra Sai e Ultra Moon Tipo, mas eu acho que tem muita gente com agora a rank muito alta Mas pra mim também não achei nada demais Tipo, até agora o que eu achei assim, legal foi que tem novas Ultra Beasts Mas aquela coisa de você andar E ir pro mundo deles lá E capturar eles lá Pra mim não é grande diferencial Tipo, tanto faz Na verdade isso pode ser que tipo Você possa capturar muitos das mesmas Ultra Beasts assim Sim, pode ser isso também Na verdade eu achei legal isso ai De você escolher o mundo que você pode entrar assim E escolher essa Ultra Beasts Eu acho que tipo, eles só melhoraram o que tinha antes sabe Porque ficar em consideração das Ultra Beasts no matinho qualquer aí Era meio... também chatinho Ah, mas meio que tinha um motivo Não, sim Não é uma coisa sem sentido Mas tipo assim, não é uma mudança que você sabe Nossa, tio, que legal Eu acho que até agora o que foi legal foi ter as novas Ultra Beasts Mas eu achei legal de você visitar a casinha do universo que eles vieram assim Da casa deles assim De cada um deles Que é personalizado pra cada Ultra Beasts Será que vai ter de todas mesmo? Acho que sim, provável Do que a gente vai no Sun Imun Do que a gente vai no Sun Imun Que é meio que uma caverna do Nihilego Naturalmente Aí mostrou da Feromoça Mostrou do... Do Bombadão Que eu me lembro acho que é só Mostrou uns outros Só que a gente não sabe de onde é De quem é Acho que tinha uma imagem aqui, Val O cara do Cartoon Ah, aqui é uma floresta também Deixa eu pegar ele pra gente E tem um outro lugar lá também Que parece uma floresta Mas que não revelou qual outro bicho era Só mostrou assim de revelação Quantos minutos tá, Josival? Dá pra ir mais um? Pode dar Opa Então vamo lá Eeeepa Tá, tem mais esse aí Eeeepa Bicha não Deixa o Plotossaur na frente Douglas Eu sou o Bruno Bicha não Eu sou o Bruno Tá bom, tá bom Tá bom moço Não sei como que tem lava nessa torre Mas tudo bem Ai, esses músculos Eu acho que o Bruno Um dos mais bosses desse elite Que foi o que continuou hoje Nossa Esse outro era bem mais legal que ele Capoeira É o nome japonês Eu acho que você é tarado Você gosta das outras Não Você é tarado Você gosta até da veia Da ágata Você gosta da ágata Que eu sei Tá Mas até agora Uma das elites mais bonitas Que apareceu Que foi a de cabelo A Karen Não, a de cabelo A Lorelei Isso Ah Lorelei Ela é muito tipo Estereótipo de professora sexy É Mulher peitudo De óculos É isso mesmo É os japonês tarado aí Ficou tipo É os japonês tarado aí Eu acho Eu não sou japonês Tipo Mas eu tô assim ó Mas tá nada do sério Eu não sou japonês Eu não sou japonês Te conheço menino A Karen eu acho bonito Só que nem exploraram ela direito né Nossa Pegou meio mal essa frase Essa frase pegou um pouquinho mal É que tipo ela só aparece nesses jogos Não vai usar counter em mim Ai 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 Ihhhh Foi na bunda hein Primeira morte A primeira de muitas Adeus Não muitas não Muitas não Aí não Calma Calma E agora Eu quase certeza vai usar full restore Eu precisava de calma e mind Não contava com a minha astuce Olha só Você usa calma e mind do primeiro turno Você deu sweep no drum É verdade É verdade Eu não pensei em dar calma e mind pra ele Se é que eu tenho né Acho que eu tenho né Acho que a Sabrina deu pra gente Achei engraçado que o nome do Hitmon Top em japonês é capoeira É Tá mal engraçado isso Viu? O Brasil não está esquecendo o Brasil A Nintendo não esqueceu da gente Ah e faz um Pokémon bosta Tá bom que isso faz uns 10 anos Uns 20 anos atrás Sei lá quantos anos faz isso Fazer um Pokémon bosta É nada Eu gosto do Hitmon Top Vai chamar da hora Ah Ah Beleza viu Ah é o Focus Search Não É Aceita o Berry Você viu quantas vezes eu lutei com ele Ai 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 Não vai morrer Ele está com reflect Eu estou com reflect Ah tá Se não rapazinho Se não Se não Se não Agora acabou É só porque eu troquei os ataques dele Mega megane Mega aí também Mega meganil Acabou os megas, não vai ter mais de existir Não, não é possível, morreram Na verdade não faz sentido ter mais mega evoluções Os megas falheram, eu acho que faz Porque megas, tipo, é meio que exclusivo de Kalos Mas e a Horace? E Hoenn, né? Porque tem os perdidos lá Vai ter aí, e algum remake aí da medicina não vai ter Nossa, algum remake aí de Kalos vai ter Aê, piu piu O Machamp que tem o Cry muito parecido com o Slower Não, esse é o Don Joana Sejam testemunhas da velocidade da Joana E agora que eu tô vendo a terceira temporada de Jojo, entendi aqui Você fala que que você fala é tipo Ora, 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 ora E a oitava parte é lançado no mês Ainda está lançando? Quantos anos tem Jojo? As partes são uns 25, 30 Quantos anos tem Jojo? Uns 5, 30 Caramba, o cara ainda está vivo O cara é imortal Pesquise a imagem do Araki Que é o criador É aquele japonês que fica mais jovem Quando envelhece É sério Se bem que isso acontece muito com Oriente Toys Mas você não precisa Último Psychic Parte 7 eles Meio que dão um reset É meio filler Não, não é filler Mas não tem nada a ver com as anteriores Tirando o fato que tem Stand Stand é o padrão novo do Jojo Sabe aquela história de Ramon? Esquece A única vez que eu vi Ramon dessa vez Foi quando tipo O Jojo velhinho Ele usou uma vez e Aí acabou assim Foi a última vez que eu vi Ramon Se bem que eu fiquei pensando Tipo se o Jojo velho Isso nasce pro neto dele Ramon ia ser tipo muito mais forte É mas Mas por que não né? Por causa do autor que ele esqueceu Ele odeia Ramon agora Ele esqueceu mesmo Ele tem problema de memória É sério É sério É sério Ele esquece uns plot points assim Que ele faz Eita eu fiz isso Eita Existe Jojo Deixa eu recuperar o Psychic Eu sempre confundo Elixir com o Aether O Aether só recupera de um ataque É próximo episódio É Karen e Jancinha Próximo episódio então? Então Vocês viram como foi meio fácil essa liga É mas eu adoro os bons Não vou ir embora Então até a próxima gente Deixa eu salvar aqui Até a próxima Vamos ver se a gente se ferra ou não Tchau Tchau